Olá, boa tarde para você de casa. E nesta quarta-feira, a frente fria ainda deve provocar pancadas de chuva entre o sudeste e o centro-oeste. E com o avanço desse sistema, a chuva deve ganhar um pouco mais de intensidade, pegando principalmente o litoral paulista e também do Rio de Janeiro. Mas quando pensamos nas áreas agrícolas da região, mal deve chover, o que por um lado é bom para o andamento da colheita do café, mas é ruim para o desenvolvimento das lavouras no interior paulista. No nordeste também tem previsão de chuva, mas apenas no leste e também no norte da região. Tudo isso sob efeito das instabilidades tropicais. Os maiores acumulados ainda devem atingir entre o norte de Amazonas e também de Roraima. E agora nós destacamos o estado de Minas Gerais, que já soma dias de tempo seco e também diminuição da água no solo. Em Paracatu, no Triângulo Mineiro, a falta de água deve causar dano às lavouras. Isso porque em 15 dias só há previsão de 5 milímetros de chuva, valor que é considerado crítico. Quanto às temperaturas, a máxima deve ficar na casa dos 22 graus em Porto Alegre. Também temos 24 em São Paulo, 31 em Goiânia, 29 em Maceió e até mesmo 31 graus em Belém. E o Agroclima fica por aqui. Até amanhã!